Eu quero ver você cantando! Só eu sei Porque a nossa vida em rotina O que, filha? Se transformou O que é que você quer? Tudo que eu quero é reacender a chama Uma paixão que com o fogo argeira É que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte salvando corações E com a mortadeira que mandou fazer, meu irmão! Só vem, vem, não No colo Perdoa o amor Nosso amor não morre Chegou o Supertrio, o promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará E aí, Tiago, eu tô Gilberto! Que a gente anuncia Sente só o nosso som E que a gente anuncia Eita que o Carabão é maluco! Canal no YouTube DJ Totó Máximo Um abraço de ele chega De Castanhão Seguidora do Carabão Vai, Tom! Tom da época! Ah, na-na-na Ah, na-na-na Ah, na-na-na É o pop som E a família é cheia! Grandes amigos de Benefide! Ae! Aí, DJ Tum! Solta! Viva a vida! Hey, DJ! DJ Wesley! E a galera do Deposto Ferreira Está aqui indicando o Tama Benefide Alô, Branco Alegio! Pitbull do Pará! É pole, pole no compasso da menina Vem a pequena te ensina Como é pra rebolar E aí, Dadeco, produção? A rebola, minha lucida e a galera E o forrazão do tio Dadeco Está chegando com o Cinqueira Retro! No compasso da menina Vem a pequena te ensina Como é pra rebolar Ao som do brega Ela rebola, minha lucida e a galera Toda grita quando começa a cantar Ei, reboladeira, reboli na lanadeira Rebolando, bora, leda Não pare de rebolar Ei, reboladeira, reboli lá na ladeira Rebolando, bora, leda Não pare de rebolar Anda, anda, anda Vou o nível E aí, Bipoca, show! Bia, leixo! Jualixo! E aí, Zialixo! E aí, DJ Wilson E aí, DJ Wilson Sou da galera que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um jeito Príncipe Negro no seu bairro vai tocar DJ Wilson E aí, DJ Wilson E aí, Gabi das Megas, top! Vou dar um giro Vou dar um jeito Príncipe Negro E aí, Domingos, promotores de Bragança Giro primeiro Alô, Tony, a Maria e a Dona Lica Tudo seu setor De lá em meio do Pará, terra firme Porque eu sou Príncipe Negro, esse senhor Tô escutando um barulho no Guamá Som da galera com certeza tá pro lá Dou um pulo no barulho da cremação Ver o Edson e o Diabos, meu irmão E vai virando, e vai virando E vira, e vira, e vira, e vira E a galera do Mercadilho Riva, amigos! Aqui Com ele você não fica parado Ele agita, ele é considerado Ele é o mais querido do povo E a família do Barra, que é o sete, irmão Um abraço do Tom DJ Alencar Ele volta pra quebrar Ele faz você mexer Faz a galera enlouquecer Ele é do Guimarães É quem toma do som Ele é de Penegris Está na vida do som DJ Alencar Faz você dançar DJ Alencar Ele é o mais querido do Pará Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa Um abraço aí Ao gerente Bruno Drago Alves E o André Messi Ele chegou pra fazer o show A cada sucesso ele vai dando seu alô Tocando toda essa caraça Em primeiro lugar É o melhor DJ do Pará Tocando toda essa caraça Anderson Mendes O nome da emoção, Portadela! Jardim 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 E a galera da sete de Benevide! O show vai começar A galera vai vibrar Tomáximo chegou Pra fazer você dançar O DJ consagrado Do estado do Pará Vamos lá, show meme Que a galera quer dançar Alô, papi! Alô, papi! Welcome to Master DJ Pini Ha 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 Number one Quem lembra? Ha 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 Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir, vou para o lugar E a galera da Ilha Fortalecida aqui do Carabao Fim de semana vou zoar, no papo desse vou estar Mas ando em breve se você não vai gostar É, canal Batidão do Fala! Inscreva-se e fique sempre atualizado! É, canal Batidão do Fala! E o amigo Paco, Elane e o Amaral da 15 de agosto E o escondido, Duque Gold, Estúdio! Operado está aqui do Carabao! Meteor! Meteor! Siga meu canal, DJ Tomáximo, e ative o sininho! Ele é o incomparável do Pará! Meteor! Meteor! Se 6 junho vai detonar! Meteor! 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 Seu carisma com a galera faz primar o coração É o DJ Adinaldo comandando a atração! Comandando a atração! Comandando a atração! Comandando a atração! E o forrozão! E o forrozão! Do alho! E o forrozão! E o forrozão! Pra Não Vindos! Tá me ouvindo escupindo o que eu vou falar! Atinaldo é o DJ que contagia o Pará! Vem! Seja na aparelhagem! Na rádio ou na gravação! No palco ele detona na sua apresentação! Seja na aparelhagem! Na rádio ou na gravação! No palco ele detona na sua apresentação! Seja na aparelhagem! E o forrozão! Quando na gravação churchesar transplantando a sua apresentação! Maddie Ones Taverna Carabal! Investecolal Public! Ele me envolveu, ele me seduziu Mas eu quero magia no palco de amor E eu não parei mais, mais de dançar E hipnotizei pelo melhor som do mundo E o amigo Louro da 24 Ele me envolveu, ele me seduziu E o cabine do rock, isso aqui é igual a gente Alô, Carla Carini E hipnotizei pelo melhor som do Pará Toca, 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 arrepia DJ Aqui é o pop som, tocando pra você Toca, 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 arrepia DJ Aqui é o pop som, tocando pra você É um, é o dois E o balsa E o três Vira, vira, vira DJ Tom Vira DJ Tom Vira DJ Tom Vira DJ Tom Cadê aquela batida, aquela batida, aquela batida Cadê a vinheta, a vinheta? Tom 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vai dançando, e vai dançando, e vai girando, a gatilha vai girando, gira a carabal, gira! Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer, como você vai fazer, vem menina! Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer, como você vai fazer, vem menina, vem mexer! Ela não é o gererê, ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você, vem, 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 vem! É canal Batidão do Pará! Inscreva-se e fique sempre atualizado! Vai, eu não te quero mais! Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu, não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico. Agora eu posso dizer sem tu, vai sentir o poço do meu beijo nunca mais! Não vai trair hoje, na noite dos namorados, cara! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar, eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar, Quando te conheci, quem errou de uma vez? Errei, eu sei que não valorezei, você se dedicou e eu contigo só brinquei Não consigo comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado, hoje o tempo me prova o contrário Eu quero dizer que eu quero dizer que te amo Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor, mas quero sentar no sofá do seu gordinho Eu quero casar com você, estar na TV, faturar milhões no BBB Pode cremes Pode querer agradecer também Todos os nossos influências digitais que hoje estão marcando presença com a gente O Yang, a Aloian, um abraço! A família Win presentes aqui com a gente Obrigado Nicole Pantoja, Pedro, o Pedrinho, a Andréia, a Thaísa também A Inara de Manaus Família Manauara aqui com a gente, obrigado VK A Brina, Matheus, o Márcio, o Mikael Alô Mikael O Neguinho, o Júlio César Eu quero muito mais Eu quero muito mais Banda Fetiche Banda Fetiche Essa é pra todo mundo chorar, bebão! Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que você me dá do a repensar DJ Anderson Ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo foi assim, ó Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas do teu amor eu quero vir Vem chegando, vem, vem! Eu estou disposto A esquecer tudo Show me! Então promete Que tu me doas meu coração Galera começa a se soltar e a seguir a gente gosta de ver CDP Então promete Que é a última vez Que tu me doas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que você me dá do a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Ei, ei, ei Ei, ei Contigo eu fui feliz DJ L DJ De quanto, de quanto? O empresário Igor do Barreiro O Fofão do Campinho E o polêmico Rodriguinho PNB Você me feriu mais Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo juro eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo eu vou sofrer É, canal Batidão do Bola Inscreva-se e fique sempre atualizado Daniel Sou Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu De veio o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu amigo Sérgio R10 Sink da família R10 Manda rister Manda rister Vamos Mamãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais ser bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu conta Se eu viesse cedo aqui eu resolvia, mas... Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que vem São o que? São o amor que vem São o amor que vem E a galera do depósito do GoPix Todo mundo já juntinho com a gente Obrigado de coração São o amor que vem São o amor que vão São o amor que vem Que matam o açúcar O coração Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Bora lá, Marcelo O amor que vem Te fiz sofrer Grande amigo Erlen Poucas ideias Aí com a gente Foi amor na contramão Jube A sua estupidez A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você E? Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim E agora ele quer saber Quem é que tá comandando Quem será? Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre E domingo que vem Painting Wage No barracão deles Eu sou bem Você jurou dizer a verdade Me diga então por que eu menti Vamos invadindo tudo, pai Mas tudo bem Eu te perdoo E aí a Close Guto Silva Jeff gosta Não brinque comigo Olha a Anne Silva ali Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando vou tentar a cama é fria Eu vou chamar o... Bora, Marilson Providencia uma dose de 53 pra ele, né? Que ele vai já ficar feliz Bora, bora, bora Sabe papai Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinho em meu quarto Sem você ao meu lado Deixo Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Que intensidade, showbiz! Como o ar que me tem Alô, Flávio no celular Chega junto, maninho! Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo Vamos dar uma volta, Josimar! Vamos escutar o som! Todo lugar, maninho! Alessandro Sheik O mascote dos moleiros Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Eu começo a pensar em nosso amor O vento forte Bate meu corpo E eu me lembro desse amor Só quero uma chance Pra gente ter aquele lance de novo Vem para os meus braços Que eu preciso do teu amor Baby, baby A gente se amou Se conheceu O lindo lance rolou E o amor chegou Com os furaolhos da pedra Vem for ao 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 alho ao 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 alo ao 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 Esse é o canal Batidão do Pará. Inscreva-se e fique sempre atualizado. O que não me valorizou, não sou sempre o que eu fiz. Sempre me chamou de amor, mas já pensei que você. Hoje eu cresci, não quero sofrer. Minha vida agora é curtir com a família GBL. Quando eu lembro, eu ficava sozinha. Então eu pensei que era o fim do nosso amor. Hoje eu vou sair por ti, sou fero em paz. Com a galera da luxúria, com eles vão me encontrar. Com o GJ é que sou a força grande. Toda a sensação e vida vai te dar. Às vezes quando nós discutimos. E na raiva eu te digo. Coisas que até magoam. Daí pra curtir o superimpacto. Com o GJ é que sou em lugar. Desde o Barcaremense. E não diga não. Com a família, as moranguinhos. Elas sempre estão comigo. Não diga não. Foi você que me ensinou. Deixou isso bem claro quando me perdeu. Aconteceu e eu não fico com essa culpa. Posso te explicar. Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu. Mas eu fiquei calada. Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava. Agora vou viver em paz. Segue sua vida. Não te quero mais. Já sofri. Já sofri. Ao som do superimpacto. Com os acusados do beira-rio vou conduzir. É mistério que começa a soltar fogos nessa festa. Aqui é rock de patrão. É mistério que começa a soltar fogos nessa festa. Aqui é rock de patrão. Com a família tem arol. É muita excitação. Cerveja tá de sobra. Manda mais meu irmão. No superimpacto isso é só o começo. O curtir. Agora os caras do momento. No superimpacto isso é só o começo. O curtir. Agora os caras do momento. O DJ é consagrado. DJ do sentação. DJ do batidão. Só tá aí. E vem com tudo suave. Vem, vem nesse clima. Com o balandróide, maremoto e gondizila. Vem com tudo suave. Vem, vem nesse clima. Com o balandróide, maremoto e gondizila. Prepara as bebidas que tu abre a tequila. Chama as novinas pra entrar no clima. O Whisky Red Lego vem daquele jeito. Pega uma cerveja que ninguém acerta efeito. O Whisky Red Lego vem daquele jeito. Pega uma cerveja que ninguém acerta efeito. Sorte minha mão. Eu não quero ouvir suas explicações. Já descobri. Pelo seu celular, suas emoções. Vocês estão em nós. Olhe pra trás. Veja só o que disse. Eu não quero nem saber. Agora eu. Vou curtir, eu curtir, eu curtir, eu tenho tudo. Eu sinto assim. E de jeito eu só consagrar. Eu não quero nem saber. Toda a equipe e os lendários do rock. Eles estão na vila dos capandos. E hoje eu vou sair. Esquecer você. Você não te exclui. Aos todos os caras do momento. Se quiser, se quiser, se quiser. Não precisa chorar. Se nem se humilhar. Meu amor por você chegou a fim. Eu vou curtir. Com DJs, eu sou consagrado. 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 Obrigado.